Conversar ali com o Guilherme, né? Que conversar, marca o churrasco, mister. Vamos pro jogo, bola pra dentro da área! Gol! É do Nielsona Leste! Te dá! Sobate e rebate, olha aqui, o Nielsona Leste balança o corpo, prende a louca aí que começa o jogo mais atrás com a bola Júlio. Vai daí Júlio, foi daí, finalizou, pegou o bico, aí o rebate! Ele não perdoa! Gol! Dida! Lelo fez o passe pro Wallace, devolve pro Lelo, Lelo deixa a bola com o Nando, Nando, devolve pro Lelo, Lelo devolve pro Nando. Fica nessa trocação de passes, agora sim vem chegando o Elma, dia, gol contra! Gol! O Wallace! Vai pra academia, Tietchan? Eu vou. Quem é o seu personal? Troca passes, Paulinho balança pro meio de quadra, balança pra cá, faltando menos de um minuto, Paulinho prende a bola, o Wallace fez a movimentação, Martinelli! Gol! Não é não, Gavião! É o Nando, Nilson. Você me derruba, Gavião. Nando! 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 Nando!